Senhor, eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estreita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Oh pai, me diz que esse choro não é duradoura, amanhã passará, eu não posso morrer tão jovem Mas das vezes que me olho no espelho e vejo, não sou mais aquele menino bom Ai que saudade, quando a maldade era brincar de polícia e ladrão Subia a muro, pulava as casas e sempre queria o papel do vilão Não compreendo esse louco mundão, desigualdade, ódio e ingratidão Só te peço um coração igual ao teu meu mestre Que sabe amar, perdoa, cristalina igual água pura e transparente Seja feita a sua vontade, mas tem piedade se for inconsequente É que as vezes a vida obriga a optar por caminhos que a gente não entende Eu sempre ouvi minha mãe falar, vigia, que esse mundo é cruel, não sabia Vou crescendo e aprendendo que nem na sombra se confia Oh pai, me ensina a caminhar pra me guiar Pois sou fraco sem sua companhia Me faz forte assim como o Davi que derrotou Golias Não deixa morrer meus planos, nem meus sonhos, a meta de vida Sofrimento causa um dano, cicatriza todas as feridas Faço o choro durar uma noite, alegria, prevaleça o dia Afastando das mais energia, livrai todas as periferias Que sobrevivem na covardia, chacinas inocentes sem vida Mas ainda crê na melhoria, que pregam no Senado e em Brasília Quantas vezes por causa da cor foi o motivo daquilo que me constrangia E a mente é forte, a carne é fraca, eu já dei de cara com o fim da minha vida Mas sei que me conheces tão bem, tão bem Mas sei que me conheces tão bem, tão bem como ninguém Senhor, eu sei que eu sou pequeno e falho, então me ajude a trilhar Eu sei que a estrada é estrita e não vai ser fácil, mas vou caminhar Oh pai, me diz que esse choro não é duradoura, amanhã passará Eu não posso morrer tão jovem Primeiro, holandesa